Oi boa tarde boa noite se você está vendo esse vídeo é bem-vindo ao nosso canal Mega probabilidade é o destúdio escrito nosso canal forte abraço a todos você que tá chegando aí né se gosta nosso vídeo se inscreva de um like e ative o sininho para receber a notificação de vídeo ser bem-vindo ao nosso canal não esqueça que abaixo aqui tem um aparelho de fechamento com 12 dezenas né tá organizando seus jogos nele né acessando o link aqui abaixo copia lá no seu caderno né você tá organizando seus jogos então olha lá tem um link aqui abaixo na opção e a Mega Sena acumulou né para o concurso 2.311 para 32 milhões recorrer quinta-feira dia vinte e dois estamos aí que a gente ganha de prêmio aí né vamos para cima dele aí né semana de RAM 3 concurso aí vamos lá para o quadro da Mega probabilidade vamos lá Olá esse aqui é o quadro da Mega probabilidade do concurso 2310 dezena 10 o resultado foi 13 17 28 29 42 e 53 dezena vinte e nove pediu do concurso anterior né é mais uma dezena repetindo aí a nossa mas aqui tocha três dezenas né tocha dezena 17 28 e a quarenta e a 42 nossa análise tocha nenhuma né é a opção E aí E aí E aí E aí e vamos lá no tabela da visão vamos lá olá você que a tabela da visão do concurso 2310 resultado foi 13 17 28 29 42 e 53 nosso palpite ser aqui tô só dezena 42 né né e se não me engano tinha tirado 42 aqui né eu tô me engano tinha que sempre sai dezenas né pessoal e a 42 aqui e eu tô dizendo na mostra também né pessoal total em nossa sexta uma dezena aí nossa palpite aqui né tô dezena bem próximo aqui indicativo que a dezena 17 né não peguei ela peguei a 47 que tá aqui né tá bem próximo aqui no indicativo 13 também tava mostrando aqui né você tinha colocado até a 31 caso era 13 né 13 aqui bem próximo também né e a dezena 28 né você tava mostrando dezena 28 aqui a 28 e mostrando aqui a 28 né um pouco distante a indicativo né tá na frente dezessete e 29 também bem próximo aqui né você tinha colocado até o 39 com palpite 4 né e bem próximo aqui a 29 e a 53 também tá mostrando da hora aqui né e a 3 tá mostrando aqui bem no cantinho aqui né tava tão próximo aqui no indicativo no indicativo né vou fazer aqui 51 com 23 53 aqui e agora vamos lá na tabela da cena bom vamos lá o last que é a tabela da cena do concurso 2310 e o resultado foi 13 17 28 29 42 e 53 o nosso palpite 1 aqui né só 253 eu tinha pegado ela aqui né, a 53 tá mostrando só uma vez aqui né, a 53 aqui tá acertando só uma dezena né, mas não tinha outras dezenas lá, mostra aí também na tabela né você fica o texto, você escolheu a tabela, fica nosso palpite aí né você coloca aí pra você saber como é que funciona, aí sai dezenas próximas né pode sair distante também também tem uma dezena 13 mostrando aqui né pode ser a 31 né, vem a dezena 13 aí né, bem próximo aqui também indicativo 13, 17 aqui bem próximo também próximo aqui 13 né, pode ser a 31 né, vamos ver a 13 aí né também é 17 aqui bem próximo também a 28 também tava bem próximo aqui tá, aqui né, 28 bem próximo e a 29 também, bem próximo aqui também, então vem tudo a vem a 13 aqui, 29, 17, 28, 29 aqui, tudo próximo também é 49 aqui também, bem próximo aqui né também aqui vem 42, isso é a 24 né 42 aí a dezena sai tudo próximo aqui né, isso aí né agora vamos pro concurso 2311 né, vai correr quinta-feira dia 22, vamos lá ir pra 3, 2 milhões vamos lá né, olha pessoal, esse aqui é o quadro da mega probabilidade do concurso de 1311 nosso palpite aqui terminando a dezena 10, 14, 37, 44, 49 e 51 né a dezena 10 também tá ficando atrasada aí né, a dezena 10 também tá ficando atrasada o comentário da atrasada aí né, deixa o nosso lado aqui do palpite de cima para a coluna né a coluna 1 tá atrasando aqui a dezena 31, 41 e 51 com o nosso palpite pessoal coluna 2 tá atrasando aqui a 12, 32 e 52 coluna 3 tá atrasando aqui a 23, 43 coluna 4 tá atrasando 4, 14 que é nosso palpite pessoal, 24, 34, 44 que é nosso palpite pessoal, 54 coluna 5 tá atrasando 5, 25, 35 e 45, coluna 6 tá atrasando 16, 36 e 56, coluna 7 tá atrasando 27, 37 que é nosso palpite pessoal, 47 e 57 coluna 8 tá atrasando 7, coluna 8 tá atrasando 8, 18 e 48 coluna 9 tá atrasando aqui o 39, 49 que é nosso palpite pessoal e 59 coluna 10 tá atrasando 10 que é nosso palpite pessoal, o 20 e o 40 se quase a dezena próximo nosso palpite costuma sair bem próximo aí 2, 3 né, até 4 também do concurso anterior né, costuma sair né, bem próximo ai E vamos para a dezena atrasada Atrasada temos aqui a dezena 51 32 Temos a dezena 23 atrasada Também temos aqui a 4 14, 24, 34 Também é atrasada 45 outra dezena atrasada A 5 também é atrasada Também temos a 8 atrasada E a dezena 10 está ficando atrasada também A gente está tendo nosso palpite Só pode estar vendo aí Sendo que eu estou achando que pode estar surgindo Essa dezena 51 Tempo que ela está atrasada Está surgindo aí Boa sorte a todos vocês aí Que chegou no nosso canal Você que já é inscrito E agora vamos para a tabela da visão Vamos lá Olá, essa aqui é a tabela da visão Do concurso 2311 Nosso primeiro palpite Aqui temos a dezena 40 Peguei ela aqui Vai ser um 4 Coloquei um 40 Também uma 36 Peguei ela aqui Pegando aqui Diagonal Dois cantos A 54 54 Peguei ela aqui Diagonal Também temos a dezena 24 Que eu peguei A 24 Aqui Pode ser a 42 Está até repetindo Sério Coloquei a 24 E palpite 2 Também temos a 34 Peguei ela bem próximo Aqui no indicativo Está mostrando aqui Pelo meio Você não está atraente Está suja A 39 Então eu peguei ela aqui Próxima aqui A 23 Peguei ela aqui Próxima aqui No indicativo Mostrando de cima Aqui pelo meio Aqui embaixo E a 14 14 Eu peguei ela aqui Então ele pode ser até um 41 Está pegando aqui Diagonal E palpite 23 Peguei a 15 Aqui Pode ser até um 51 Coloquei aqui a 15 E a 51 Aqui na frente A 51 Está suja Pegando aqui Também mostrando a 51 E a 46 Antes eu peguei aqui Aqui Eu peguei aqui Eu peguei aqui Sempre sai 10 Você vai sempre sai 10 E a 41 Vou fazer agora um pouco Aqui diagonal Aqui também E palpite 4 Peguei a 56 Aqui Aqui Próximo de cartil E a 52 52 Peguei ela aqui Também mostrando aí E a 38 38 Peguei ela aqui Está tão perto Aqui o indicativo Está perto da 39 E a 45 45 Peguei ela aqui Está mostrando aqui também Vem o próximo indicativo Então a dezena está atrasada E palpite 5 Peguei a 49 A dezena é 27 Se eu te peguei aqui Mostrando aqui também 35 35 Peguei aqui Pode ser a 53 Pode estar voltando aí Do concurso superior Vou pegar a 35 E a 3 Então eu peguei ela aqui Interessante aqui De fato Pode ser o 3 E palpite 6 Peguei a 4 Mas se coloquei duas vezes aqui Né pessoal O palpite 4 Né 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 Aqui Vou tocar ela pela 25 Aqui Né Tá muito interessante Aqui essa 25 Né Tocada aqui pela 25 Pela 25 Pela 25 Aí E a 25 Aqui né Já tinha 45 aqui Com o palpite 4 Que é a 25 E a 12 12 eu peguei ela aqui Né Eu estava mostrando Só uma vez Só uma vez aqui Bem posto indicativo Nessa 12 Tá até rolando Desculpa Concurso anterior Que surgiu Aí Né Se ela está no terceiro Quarto concurso E a 16 Peguei aqui Né Eu posso Pra que eu peguei a 12 16 E a 43 43 Eu peguei ela aqui Pegando aqui Isso aí né Pessoal Fica o texto Isso com o NeltaBank Você pega o nosso palpite Aí Né Nossa visão Aí É isso aí Agora vamos para a tabela Da cena Olá Essa aqui é a tabela Da cena Do concurso de 1311 Nosso primeiro palpite Temos aqui A dezena 47 Peguei a 47 Aqui A 12 Peguei a 12 Peguei a 12 Aqui Se não for a 12 Pode ser até o 21 Né Também está mostrando aqui A 12 E a 36 A 36 Peguei ela aqui Pós-indicativo Também está mostrando A 36 E a 31 Eu peguei ela aqui Achei muito interessante Aqui né Primeiro dois indicativos Também está mostrando aqui Palpite 2 Peguei a 51 51 Peguei ela aqui Né 51 Pode ser até a dezena Aqui Né Porque a 51 A dezena está atrasada Pode estar sujando E a 48 Eu peguei ela aqui A 48 E a 15 Deixa eu pegar aqui Né 51 aqui E a 15 Aqui embaixo Ele também Mostrando lá 51 Pode ser a 15 E a 16 E a 6 Peguei aqui Né Interessante Mostrando aqui Também E palpite 3 Peguei a 59 Aqui Né Mostrando aí E a 32 A 22 22 Eu peguei aqui E a 10 Peguei aqui Né Pode estar vendo O 10 Fecho de 18 Aqui O 10 Mostrando aqui Também Esse próximo E a 56 Peguei ela aqui Né 56 Também Mostrando na 56 Também A amostra Também Tem A dezena 18 23 Aqui 21 Até a 12 Aí Mostrando aí Pode ser a 22 31 Tá aqui Peguei a 31 Aqui Não Peguei a 31 Aqui Tá mostrando aqui Tá no palpite 1 E a 37 Mostrando aí Né Aqui 7 19 Mostrando Isso aí Né Agora Desenho 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 A bolsa De todos Vocês Né Esqueça Aqui Abaixo Aqui Tem De fechamento Com 12 Dezenas E 3 Dezenas Fixas Você vai Poder Tá copiando Ela Em seu Caderno Pra organizar Seus jogos Deu uma olhada Aqui no link Do vídeo Né Que lá Vai estar Ensinando Como é Que você Faz Né Você Tem Uma Boa Botuação Né Se Jogar Bem Organizado Né Isso aí Né Se Inscreva Deu Like Ative Se Inscreva A notificação De Vídeo E Eu Vou Ficando Por Aqui Um Forte Abraço A Todos Né Pessoal Essa Semana Tinha Três Concurso Aí Um Atrás Do Outro Né Mas É Temos Aí E Eu Vou Ficando Por Aqui E Valeu Pessoal